Olá, bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. A matéria de hoje estará sobre o controle da administração pública. O controle da atuação administrativa, ela é corolário dos estados de direito. Vocês sabem muito bem que a administração pública, ela é apenas a gestora dos interesses públicos e é apenas a gestora do patrimônio público. O titular desses interesses e desses bens é o próprio povo. E é por isso mesmo que é preciso que a sua atuação seja fiscalizada, tá certo, pessoal? E é por isso mesmo que a sua atuação deve ser fiscalizada, tá certo, pessoal? Então, o controle da administração pública é um conjunto de instrumentos que possibilita a própria administração, o poder legislativo, o poder judiciário e o povo a fiscalizar a atuação administrativa. Hoje eu trouxe para vocês uma classificação desse controle e ainda na aula de hoje nós vamos iniciar a matéria sobre o controle administrativo, ou seja, o controle feito pela própria administração. Tá certo? Então vamos falar primeiro sobre a classificação. A primeira delas, pessoal, é quanto à origem. Pode ser um controle interno, um controle externo ou ainda um controle popular. O controle interno, pessoal, é aquele realizado dentro de um mesmo poder, tá certo? Com ou sem relação hierárquica. Então é um controle feito dentro de uma relação hierárquica ou ainda o controle feito por um ministério em relação a uma autarquia, que é um controle finalístico, sem qualquer tipo de hierarquia. O artigo 74 da Constituição Federal ordena que haja esse controle interno dentro dos entes federativos. Eu trouxe esse artigo para vocês, eu não vou ler ele por completo, mas eu espero que vocês façam essa leitura na casa de vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá aqui na tela comigo. Artigo 74 da Constituição. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de... E aí ele elenca diversas finalidades. Avaliar o cumprimento de metas do plano plurianual, comprovar a legalidade da gestão orçamentária, exercer o controle das operações de crédito, etc. e tal, tá certo? Ainda dentro desta classificação, quanto à origem, nós temos ainda o controle externo, que ocorre quando um poder controla os atos administrativos de um outro poder. Exemplo básico, pessoal, anulação de um ato administrativo pelo poder. E por fim, nós temos o controle popular, que como o próprio nome diz, é feito pelo povo, que pode denunciar irregularidades através de representações ou ainda através de ação popular, tá certo? A outra classificação, pessoal, diz respeito ao exercício. Quanto ao exercício, esse exercício, ele pode ser preventivo, ele pode ser concomitante ou pode ser subsequente. Então, o primeiro deles, nós temos o controle preventivo, também chamado de prévio ou a priori. Então, esse controle é feito antes da realização do ato ou ainda antes da sua conclusão. Esse controle funciona como uma condição de validade ou de eficácia para aquele ato, tá certo? Então, o exemplo de controle prévio é a autorização do Senado para que a União contraia empréstimos externos, ok? O controle concomitante, pessoal, como o próprio nome diz, ele ocorre durante a execução daquele ato. Então, um exemplo é a fiscalização da execução de um contrato administrativo. E por fim, nós temos o controle subsequente, que ocorre depois que o ato já foi praticado. Ele serve para corrigir, para anular, revogar ou ainda caçar este ato. Exemplo, homologação de procedimento licitatório. Tá certo, pessoal? Nós temos outras classificações, mas essas outras nós já estudamos ao longo das nossas aulas. Então, nós temos o controle de legalidade, o controle de mérito. Vocês sabem muito bem que o controle de legalidade é feito para verificar se o ato possui algum vício e se possuir um vício sanável, ele será convalidado e se não, será anulado. O controle de mérito diz respeito à conveniência e à oportunidade de manter aquele ato. Nós temos também o controle hierárquico ou o controle finalístico. Controle hierárquico diz respeito ao controle do superior em relação ao subalterno, em uma relação de verticalidade. Já o controle finalístico, não. É o controle feito pelas entidades da administração direta em relação às entidades da administração indireta. Tá certo, pessoal? Então, é a fiscalização de um ministério em relação a uma autarquia. Essas são as classificações básicas do controle da administração pública. E hoje, pessoal, nós vamos começar a falar sobre o controle feito pela própria administração. Tá certo? Chamado, então, controle administrativo. Pessoal, o controle administrativo é um controle interno que diz respeito tanto à legalidade quanto ao mérito. Pessoal, vocês sabem muito bem que a administração pública, ela pode tanto anular como revogar os seus próprios atos. Nós já estudamos isso bastante ao longo dessas aulas. O foco aqui, então, será a fiscalização, será o controle administrativo quando deflagrado pelo particular. Esse controle quando provocado. Tá certo, pessoal? A doutrina, ela cita diversos elementos que podem ser usados pelo particular na provocação da administração pública para fiscalizar atos administrativos. Tá certo? O primeiro deles é a chamada representação, utilizada para denunciar qualquer tipo de irregularidade. A segunda, pessoal, é a reclamação administrativa, que é qualquer manifestação de discordância em relação a um ato administrativo. Nós temos também a reconsideração, que é um pedido feito à autoridade para que reconsidere uma decisão proferida por ela. Nós temos também, pessoal, o recurso que submete à decisão proferida por uma autoridade, que submete a uma autoridade superior uma decisão proferida. Ok, pessoal? Então, nós temos diversos instrumentos que podem ser utilizados pelo particular visando a provocação da administração pública para que fiscalize os seus próprios atos. Todos esses instrumentos decorrem do chamado direito de petição. Direito de petição está previsto no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. Venham comigo aqui na tela. A todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje a gente fica por aqui. Na aula que vem nós vamos continuar a falar sobre o controle administrativo, iniciando a matéria sobre processos administrativos. Ok? Então, eu espero vocês na aula que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho